Todos bem-vindos, missa do 33º domingo do tempo comum, intenções para a Santa Missa, pelos fiéis falecidos, Marcelo Augusto Soares Silva, sétimo dia, Brás Busco do Nascimento, Brás Inácio da Silva, Cecília Maria de Oliveira, Edson Freire Jordão, Janete Gilpone, Lázaro Caetano da Costa, Maria Auxiliadora da Silva Oliveira, Maria Geralda da Silva, Maria Luísa de Oliveira, Marilda Crispim Ferreira, Oswaldo Alves Moreira, Raquel Santos Jordão, William do Nascimento Rosendo e Almas do Purgatório, rezemos por uma graça particular, em ação de graças, pelos desinimistas aniversariantes da semana, Alice Rita Guimarães Câmara, Brasilina Isabel de Oliveira Silva, Dolores Oliveira, Ilda Viana Isidio, José Adilson Ezequiel, Lourenço Barbosa de Oliveira, Luiz Carlos Ferreira, Manuel Tavares de Almeida, Maria Aparecida Lemos, Maria de Lourdes Junqueira, Marli Calaça, Sônia Maria da Silva, e em louvor Nossa Senhora Aparecida por uma graça recebida. O triunfo de Cristo não é sobre os inimigos, mas o caminho que percorreu, obediente ao Pai até a morte de cruz, contemplando o seu amor misericordioso, nasce em seu povo a esperança, que nos faz enfrentar as adversidades e anunciar o advento do reino. Por isso, o Evangelho nos mostra o comprometimento dos apóstolos no anúncio do reino e na transformação do mundo. Assim como os apóstolos, também contamos com a ajuda amorosa e a presença do Senhor na vigência e no testemunho do ser cristão. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca sem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca sem fim. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca sem fim. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca sem fim. Ele está presente do Senhor e sua bondade que nunca sem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Ele está presente aqui. Boa noite. Nesta Santa Missa, queremos também rezar pelas crianças que farão a primeira Eucaristia, também os crismandos, é um momento de renovação da fé, da nossa vida paroquial, da família, suplicar a Deus que eles sejam fiéis aos compromissos que começam a assumir. Lembramos também nossos aniversariantes, os doentes, os que pedem oração. Lembramos também uma intenção por nossa pátria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Purificai, Senhor As minhas mãos Santificai, Senhor Teu coração Minhas angústias Acabarei Deixando em mim, Senhor A vossa paz Deus, Pai de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória Glória a Deus Nas alturas Oh, oh, glória E a nossa sua paz Senhor Deus Rei dos céus Deus, Pai onipotente Vos louvamos Bendicemos Adoramos Nós nos glorificamos Filho de misericórdia E a nossa sua paz Glória Glória a Deus Nas alturas Oh, oh, glória E a nossa sua paz Jesus Cristo Senhor Deus Filho único do Pai Condeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Vós que estás à direita do Pai Vem de verdade Vós que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Acolhendo a nossa súplica Em nossa glória Glória a Deus Nas alturas Oh, oh, glória E a nossa sua paz Somos Somos O Santo Senhor O Altíssimo Somos Jesus Cristo Com o Espírito E o Pai Em nossa glória Glória a Deus Nas alturas Oh, oh, glória E a nossa sua paz Glória Glória a Deus Nas alturas Oh, oh, glória E a nossa sua paz Oremos Senhor nosso Deus Fazei que a nossa alegria Consista Em vos servir De todo coração Pois só teremos felicidade Completa Servindo a vós O Criador De todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra nos ilumina E nos ajuda A nos comprometer Com a verdade De Cristo E a transformação Do mundo Deixemos que ela Nos conduza Leitura Da profecia De Malaquias Eis que virá o dia Abrasador Como fornalha Em que todos os soberbos E ímpios Serão como palha E esse dia Vindouro Haverá de queimá-los Diz o Senhor Dos Exércitos Tal que não lhes Deixará raiz Nem ramo Para vós Que temeis O meu nome Nascerá O sol da justiça Trazendo Salvação Em suas asas Palavras Do Senhor O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará Mais uma vez Para aprender O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará Cantai salmos Ao Senhor Ao som da harpa E da cítara E da cítara Suave Aclamai Com os clarins E as trombetas Ao Senhor O nosso Rei O Senhor O Senhor Virá julgar A terra inteira O Senhor O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Com justiça Com justiça Julgará Aplauda o mar Com todo o ser Que nele vive O mundo inteiro E toda a gente As montanhas E os rios Batam palmas E exultem De alegria O Senhor O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará Exultem Na presença Do Senhor Pois Ele vem Vem julgar A terra inteira Julgará O universo Com justiça E as nações Com equidade O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará O Senhor Virá julgar A terra inteira Com justiça Julgará Leitura Da segunda carta De São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Bem sabeis Como deveis Seguir o nosso exemplo Pois não temos Vivido entre vós Na ociosidade De ninguém Recebemos de graça O pão que comemos Pelo contrário Trabalhamos com esforço E cansaço De dia E de noite Para não sermos pesados A ninguém Não que não tivéssemos O direito de fazê-lo Mas queríamos Apresentarmos Como exemplo A ser imitado Com efeito Quando estávamos Entre vós Demos esta regra Quem não quer trabalhar Também não deve comer Ora Ora Ouvimos dizer Que entre vós Há alguns Que vivem à toa Muito ocupados Em não fazer nada Em nome do Senhor Jesus Cristo Ordenamos E exortamos A essas pessoas Que trabalhando Comam na tranquilidade O seu próprio pão Palavra do Senhor Graças a Deus Meu coração Transporta de amor Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está Refleta de paz Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Eu digo Porque Eu digo Aleluia 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 Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Algumas pessoas Comentavam a respeito do templo Que era enfeitado com belas pedras E com ofertas votivas Jesus disse Vós admirais estas coisas Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Mas eles perguntaram Mestre Quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu Cuidado para não ser desenganados Porque muitos virão em meu nome dizendo Sou eu E ainda O tempo está próximo Não sigais essa gente Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções Não fiqueis apavorados É preciso que estas coisas aconteçam primeiro Mas não será logo o fim E Jesus continuou Um povo se levantará contra outro povo Um país atacará outro país Haverá grandes terremotos Fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas E grandes sinais serão vistos no céu Antes, porém, que estas coisas aconteçam Sereis presos e perseguidos Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores Por causa do meu nome Esta será a ocasião Em que testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito De não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos Vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais Irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis Um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes Que ireis ganhar a vida Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O Senhor O Senhor virá julgar a terra inteira Com justiça julgará Toda a igreja, bem bonito, o Senhor O Senhor virá julgará O Senhor virá julgará As palavras do Santo Evangelho Perdoem nossos pecados Irmãos e irmãs Nós estamos para encerrar Estamos para encerrar O tempo comum 34 domingos Que a igreja na liturgia Chama de tempo comum Depois desses 34 domingos Se começa Se começa O novo calendário Da liturgia Com o advento Preparação para a vinda de Jesus E Natal Então terminando Esse ciclo De celebrações De estudos A liturgia vai nos colocando também Dentro de uma visão mais apocalíptica Questões do apocalipse Mas Jesus deixa sempre esses alertas Para os discípulos Os seus ouvintes E também Mexe com a nossa consciência Sempre lhe deu alertas Estavam lá Caminhando para Jerusalém E contemplavam A magnitude do templo O templo Era um grande símbolo De referência Ao Antigo Testamento A lei Mas também o novo Pois Jesus também Estava ali Ia sempre ao templo Foi ao templo Pequenino Se deixou ficar Lá no templo Depois retorna Uma outra visita E encontra o templo Sendo profanado E ele faz um chicote E diz aos cambistas Que estavam profanando O lugar A casa de Deus Casa de oração A casa do pai O templo era portanto Um sinal Um símbolo Da presença de Deus No meio do povo E Jesus tinha este zelo Por aí pelo templo também Mas profetizou Que toda aquela magnificência Todo aquele esplendor Um dia Seria destruído De fato Quando saquearam Jerusalém O templo foi destruído E vieram depois Da sua morte As grandes perseguições As grandes lutas As invasões O povo de Deus Sendo escravizado E tudo aquilo Era realmente Um grande sinal De Fim do mundo Para muitos Então o fim do mundo Sempre questiona Nossa consciência Todos os anos Recordamos isso Quantos falsos profetas Aparecem por aí Dizendo datas Dia, mês, horário E nada De fim do mundo Acontecer Jesus deixou Este alerta Cuidado Para não ser Desenganados Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Sou eu E ainda O tempo está próximo Jesus Recomenda Recomendou E nos recomenda Não se gás Essa gente Eles são criadores De pânico Querem Dar ordens A Deus Querem Jogar praga No mundo Nas pessoas O fim do mundo Os escritores Sagrados Também dizem O fim do mundo Também se aplica Ao fim Da nossa existência Mas não é Um fim do mundo Como nós Imaginamos Cheio de Tragédias De coisas Tudo ao mesmo tempo Esse fim do mundo É um Triunfo Do poder de Deus Mas Coisas Poderão acontecer Aconteceram Acontece E virá Acontecer Mas Jesus Deixou Claro Nem os anjos Sabem Disso Ele não Revelou Como seria Como será Este fim De tempo Fim do mundo O que aparece Nessas leituras Com referência Já ao Apocalipse Fim do Último livro Da Bíblia Chamamos Fim dos tempos O que aparece Nas leituras É sempre Um pedido De Estarmos Atentos Na prática Do bem Sem preocupações Exageradas Catástrofes Estão acontecendo O tempo todo Então Esse fim Do mundo As guerras As pestes As calamidades Sinais Serão vistos No céu E depois Fala da Perseguição Mas Também Deixa Um grande Alerta Quando Acontecem Essas coisas Quando Acontecerem De novo Essas coisas É uma Ocasião Para se Testemunhar A nossa Fé Nossa Convicção Na palavra De Jesus Nosso amor A ele Dedicação Fidelidade Perseverança Testemunho Prática Do amor Prática Do bem O que Jesus Quer Que façamos É que não Percamos Oportunidades Da prática Do bem São Paulo Na segunda Leitura Traz um Alerta Também As comunidades Que viviam Preocupados Sim Com o fim Do mundo Mas também Cansados De não Fazer Nada Então É uma Espera Descomprometida Nós vamos Viver o Advento O Advento É sempre Esse tempo De preparação Para o retorno De Cristo Sua Segunda Volta Ainda Falaremos Disso Mas o que São Paulo Adverte É que Acontece Nas comunidades Já naquele Tempo O povo Não queria Não queria Fazer Nada Já se Falou Do fim Do mundo Então Não Vou Fazer Nada Aí Entra O ócio A Ociosidade Que é A preguiça De não Fazermos Nada Tem 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 Preocupada É Entre Vós Vive Alguns Que vivem A toa Muito Ocupados Em não Fazer Nada Tem Cristão Assim Muito Ocupados Em não Fazer Nada Isso É um Descaso Com a Palavra De Deus Ele Sempre Nos Chama Sempre Nos Convoca Sempre Está Nos Oferecendo Uma Atitude De Construção Do Reino De Deus Tantas Pastorais Tantas Irmandades Movimentos E as Vezes Os Cristãos Não Vou Me Comprometer Com Isso Não Sei Tenho Medo Faz a Preparação Não Estou Preparado Faz a Preparação Não Custa Assumir Um Pequeno Trabalho No Reino De Deus A Gente Nós Somos Assim Parece Que Muito Tranquilos Em Só Participar Da Nossa Missa Tudo Bem Graças A Deus Que Somos Preocupados Em Assistir Mais Do que Assistir De Participar Da Missa Né Nos Cânticos Do Ofertório Na Partilha De Bens Compromisso Isso É O Que Deus Espera Que Façamos Oferecer A Deus Um Pouco Do Nosso Tempo Para Algum Pequeno Trabalho Tantas Tantos Carismas E Às Vezes Estamos Ocupados E Não Fazer Nada Não É Uma Boa Atitude De Um Católico Existe Uma Comunidade Ali Por Aqui Na Nossa Diocese Que Alguém Tem Um Pensamento Um Tanto Quanto Esquisito Ah Eu Pago Dismo Então Não Quero Fazer Mais Nada O Tempo Que Dedico Também A Um Trabalho Também É Considerado Um Dízimo É Um Gesto É Uma Ação Comprometedora É Uma Presença Deus Nos Quer Assim Preocupados Em Realizar Algum Carisma Algum Bem Tudo Bem Que Paguemos O Dízimo Demos A Nossa Oferta Mas Será Que Só Isso Basta E Depois Lá Fora Nosso Testemunho Eu Dou Uma Oferta E Fico Tranquilo Então Cumpri A Minha Parte Não Fiz Mais Nada Tem O Testemunho Tem A Missão Lá Fora Tem A Evangelização Que Deve Acontecer Através De Nós As Vezes Nós Omitimos De Dizer Alguma Coisa Em Defesa De Jesus Da Palavra Da Verdade Da Igreja Acontece Algum Escândalo Pronto Já Perdimos A Fé E É Isso O Que Jesus Questiona No Final Do Evangelho Cuidado Para Não Ser Desenganados Porque Os Falsos Profetas Vão Aparecer Sempre Dizendo O Tempo Está Próximo Então Ele Insiste Não Se Gás Essa Gente Esses Promotores Do Pânico Do Medo Da Derrota Das Desgraças Da Vida Como se Não bastasse Já Os Sofrimentos Que devemos Enfrentar Tudo Isso Deve Ser Ocasião Para Se Testemunhar A Fé A Fidelidade A Perseverança Jesus Termina Essas Orientações Esses Lembretos Dizendo É Permanecendo Firmes Que Ganhareis Que Ireis Ganhar A Vida Permanecer Firmes Diante Da Provação Do Sofrimento Porque Diante Dos Dessas Provações É Que Aparece A Nossa Firmeza A Nossa Fé É Testada Nas Adversidades Todos Os Dias Somos Provados Somos Até Tentados Pelo Inimigo A Fazer O Mal Evidentemente Mas Temos Que Combater Essa Tendência Negativa Porque A Nossa Firmeza Depende Dessa Confiança Inabalável Em Deus Nosso Povo Diz Com Deus Eu Vou Conseguir Se Deus Quiser Ele Quer Se Deus Quiser Eu Vou Conseguir Se Deus Quiser Eu Vou Fazer Mas Não Pode Ficar Só No Se Deus Quiser É A Mesma Coisa Quando Dizemos Assim Às Vez Deus Lhes Pague Deus Já Pagou Falta A gente Pagar Ah Deus Lhe Pague Ah É Tá Bom Deus Já Pagou Falta Você Pagar Falta Você Dar A sua Contribuição A sua Presença O seu Gesto A sua Partilha O seu Carisma É É Que Ele Está Dizendo São Tudo Isso São Ocasiões Para Testemunharmos A fé A nossa Fé Então Esta Fé Na Palavra De Jesus Deve Nos Tranquilizar Diante Das Aflições Do Mundo É Claro Que Aparece O Medo Todos Temos Nossos Medos Acontece Catástrofes Acontecem Calamidades Acontecem Guerras Tanta Violência Tanto Ódio Tanta Vingança Tanta Coisa Errada Cria Na Gente Uma Expectativa Desastrosa Por isso Tem gente Quando fala De fim Do Mundo E a Pessoa Já Fica Doida Já Enlouquece Já Pira Esse Fim Do Mundo É A Preocupação Para Estarmos Na Prática Do Bem Isso Tranquiliza Nossos Sentimentos Nossa Vida Então Acontece O que Acontecer Estamos Nas Mãos De Deus Isso Que É Importante Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Que Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados A Vós Deus Pai Todo Poderoso Erguemos O Coração Em Prece Suplicante Vinde Ao Encontro De Vosso Povo Que Vos Pede Confiante Rezemos Senhor Confirmai-nos Em Vosso Reino Conservai-nos Na Aliança Que Fizestes Com Vosso Povo Por Meio De Vosso Filho E Dai-nos A Vossa Paz Senhor Confirmai-nos Em Vosso Reino Santificai Vossa Igreja Para Que Seja Fiel Ao Evangelho E Anunciadora Da Esperança Da Salvação Aos Povos E Nações Dirigir Dirigir Os Passos Da Nossa Comunidade E Tornaia Um Lugar De Encontro De Alegria E De Comprometimento Com Vossa Verdade Senhor Senhor Mai-nos Em Vosso Reino Dá-nos A Graça De Corresponder Cada Dia Cada Vez Mais Com Vossa Misericórdia Senhor Confirmai-nos Em Vosso Reino Firmai-nos Passos No Desejo De Tornar Viva E Presente A Realidade De Vosso Reino E Que O Sínodo Que Estamos Vivendo Seja Muito Vivo Entre Nós Senhor Confirmai-nos Em Vosso Reino Por Todos Nós Que Vivendo Essas Provações Sofrimentos Da Vida Tenhamos Sempre A Coragem E A Confiança De Permanecermos Fieis A Missão Que Nos Foi Confiada Rezemos Façamos Hoje A Prece Da Nossa Partilha Do Dízimo Dos Mantimentos Recebeis Senhor Minha Oferta Não É Uma Esmola Porque Não Sois Mendigo Não É Contribuição Porque Não Precisais Não É O Resto Que Me Sobra Que Vos Ofereço Esta Importância Representa Senhor Meu Reconhecimento Meu Amor Pois Tenho É Porque Me Destes Amém Pai Santo Chegue Até Vós Nosso Clamor E Amparados Por Vossa Bondade Caminhemos Decididos Para Vosso Reino Vós Que Sois Nosso Deus Reviveis Reinais Para Sempre Do Vos Amor Amém. 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 O ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. 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 sois em vosso Filho Jesus Cristo que veio em vosso nome Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade Ele é a mão que estendeis aos pecadores Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz Deus nosso Pai quando vos abandonamos vós nos reconduzisteis por vosso Filho entregando a morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu cumprindo o que Ele nos mandou vos pedimos santificai por vosso Espírito estas oferendas antes de dar a vida para nos libertar durante a ceia Jesus tomou o pão pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo naquela mesma noite tomou nas mãos o cálice proclamando a vossa misericórdia proclamando a vossa misericórdia o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé adeus pai de misericórdia vosso filho nos deixou esta prova de amor celebrando a sua morte e ressurreição nós vos damos aquilo que nos destes o sacrifício da perfeita reconciliação glória e louvor ao pai que em Cristo nos reconciliou nós vos pedimos ó pai aceitai-nos também com vosso filho e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz glória e louvor ao pai que em Cristo nos reconciliou ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco nosso bispo Vladimir com todos os bispos o povo que conquistasteis fazer de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz glória e louvor ao pai que em Cristo nos reconciliou assim como aqui nos reunisteis ó pai a mesa do vosso filho em união com a Virgem Maria Mãe de Deus e São José seu esposo com todos os santos reunindo o mundo novo onde brilha a vossa paz os homens, as mulheres de todas as classes e nações de todas as raças e línguas para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo nosso Senhor glória e louvor ao pai que em Cristo nos reconciliou por Cristo, com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra, toda glória agora e para sempre amém 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 Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão, viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna Amém Vem, que a tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrará Confie em mim, o meu amor te abrigará Sei que a angustia do coração te endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Deus descansarás Forças te darei Forças te darei Forças te darei Não tenhas medo Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar Os passos teus Vem, entrega-te então Caras pedagal Vem, entrega-te então Vem, entrega-te então Ent ќuada em teu coração Descansarás Forças te darei Forças te darei Louvores de graça se dêem a todo momento Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, purificai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, escutai Dentro de vossas chagas escondei Não permitais que eu de vós me aparte Do inimigo maligno defendei-me Na hora da minha morte chamai E mandai-me ir para vós Para que com os vossos santos Eu vos louve Por todos os séculos dos séculos Amém O corpo, o sangue, a alma A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Guarda minha alma Para a vida eterna Amém Oremos Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue Do vosso Filho Concedei, ó Deus Possa esta Eucaristia Que lhe mandou celebrar em sua memória Fazer-nos crescer em caridade Por Cristo nosso Senhor Aviso Aviso Ao final da Santa Missa O festeiro Marcos Estará vendendo a rifa de São João Quem quiser adquirir Só procurá-lo lá no final da matriz Um sorteio para os dizimistas aniversariantes Luiz Carlos Ferreira Está aqui? Luiz Carlos Ferreira O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Ó Deus Sede compassivo para com o vosso povo E não falte vossa ajuda nesta vida Aos que lutam pela vida eterna Por Cristo nosso Senhor Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Desça sobre nós E permaneça para sempre Obrigado pela partilha Pelos mantimentos Pelo dismo Pela oferta Deus recompensa a todos Deus recompensa a todos Que nada lhes falte Felizes por teres participado do mistério pascal de Jesus Vamos em paz Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Pai, Filho, Espírito Santo Deixe o nascer ao povo O sol Seja louco do nome do Senhor Deixe o nascer ao povo O sol Seja louco do nome do Senhor Prai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém Amém